Eu rádio consumo carro, só, e como sou uma saudosista, ouço a M80, para ir a cantar no carro, ponto. E ouço a TSF para ouvir a gente à hora certa e depois vou ali a recordar anos 80. Televisão, cada vez menos, e desde que fizemos, nós resistimos muito, porque não passamos muito tempo em casa, e resistimos ali à Netflix e depois quase que nos sentimos, nós não conseguíamos conversar com as pessoas, porque não sabíamos do que é que estavam, viste aquela série, não, não sei do que é que estás a falar. E então no verão pensámos, vamos fazer aquele, portanto foi este ano, vamos fazer aquele mês grátis, e claro, ao fim da primeira semana, num mês grátis, nós vamos ficar, como é óbvio. E acho que é isso que nós consumimos hoje em dia. Portanto, Netflix, e claro que vemos as notícias, isso tem muito a ver, eu fui jornalista, o meu marido é jornalista, portanto tem a ver com a nossa cultura, e depois um canal de esporto para ver jogos de futebol. Acho que não vemos mais nada. Se estão a perder a corrida, perante isto que eu te acabei de dizer, acho que sim, que estão a perder um bocadinho, mas, por exemplo, eu gosto de ver, e sei que há uma boa reportagem, eu gosto das reportagens da SIC, e tento acompanhar. Agora o resto, acho que, este fim de semana fomos passar o fim de semana fora, fomos para o Lentejo, naturalmente não, ali com, e estávamos um bocado, e agora não está a dar assim nada de especial na televisão. Pronto, lemos mais, ok, tudo bem, mas acho que quando, portanto, os concursos, aquelas coisas, já não nos dizem nada, e os medos, então, já não estão, nós queremos àquela hora ver o que nos apetece, não é o que nos dizem que temos de ver àquela hora, tirando as notícias às 8 da noite, que já nem vemos às 8 da noite, porque nós estamos em casa às 8 da noite, vemos à hora que conseguimos ver. Portanto, se a televisão perdeu um bocadinho, pois, pensando assim, nunca tinha pensado nisso, mas realmente mudámos os hábitos, primeiro com esta, o poder voltar para trás, vermos à hora que realmente poderíamos ver, e isso fazemos, porque temos uns horários, quer dizer, não temos trabalhos de 9 às 5, estamos pouco tempo em casa, portanto, não temos refeições com a televisão ligada, portanto, quando acabamos a refeição, voltamos então atrás do noticiário para ver as notícias, ou às vezes, até vemos mais tarde e aproveitamos para ver uma série, ainda com os miúdos, ou isso, portanto, sim, mudou muito. A rádio é muito, sabes que eu, a rádio, como tu disse, é a TSF para ouvir as notícias, depois tenho isto da M80, que é uma coisa minha, e embora goste de música, eu vivo muito tempo em silêncio, porque, como estou a escrever, é uma coisa que me, embora seja mulher e consiga fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não, não, atrapalha-me o pensamento, por si, se tem letra, não é, de repente já estou ali a cantar e a minha ideia já está, só se for algo instrumental, mas sinto que o meu cérebro depois desliga da música, portanto, não vale a pena, sem música consigo viver durante várias horas, e sem televisão também conseguiria, mas realmente desde que há esta possibilidade, então tenho as horas que eu quero consumir alguma coisa, sim. Tchau, tchau.